Mais uma que vai ser foda, papo reto Paz piranha sou a porra da buceta Ela vem ajoelhando 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 As novinha de 15 anos no boquete são sagaz Bota a boca na piroca e chupa, e chupa, vai Bota a boca na piroca e chupa, e chupa, vai BR que é essa dica que mamando é demais Bota a boca na piroca e chupa, e chupa, vai Bota a boca na piroca e chupa, e chupa, vai Bota, 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 vai Quando ela vê nossa tropa fica toda molhadinha Quando ela vê nossa tropa fica toda molhadinha Toda molhadinha Toda molhadinha Pega firme no garoto, bota a boca e vem mamando Vem mamando, vem mamando, vem mamando Pega firme no garoto, bota a boca e vem mamando Tá com fogo na buceta, quando ela Tá com fogo na buceta, quando ela Quando ela me vê de peça se mole igual cachoeira Hoje a nossa favela tá em festa Hoje a nossa favela tá em festa Tá um tal de buceta no pau Tá um tal de soca na tchaca Hoje os cria vai fuder tua perereca Tá um tal de soca na tchaca Tóca na tchaca Tóca na tchaca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado